CDB com aplicação automática do saldo da conta corrente do Banco do Brasil, vale a pena ou é furada? Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de tudo, eu quero te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Porque se você não é inscrito aqui no canal, você corre sérios riscos de perder dinheiro. Será que vale a pena ativar aquele investimento automático, aquele CDB com aplicação automática lá da conta corrente do Banco do Brasil? O CDB com aplicação automática é um tipo de investimento que você autoriza o banco a aplicar todo o dinheiro que você deixar disponível na conta corrente, o dinheiro está parado lá na conta corrente, automaticamente o banco vai e aplica esse dinheiro em um investimento com resgate e aplicação automática. Aí você deve estar pensando, ah Gilberto, mas essa opção é maravilhosa, eu deixo o dinheiro lá parado, eu não preciso fazer nada, que automaticamente o banco aplica meu dinheiro e eu só fico recebendo os meus rendimentos. Então é uma maravilha, eu vou lá ativar essa função agora, vou deixar meu dinheiro parado lá, que é para o banco fazer essa aplicação e isso é bom demais, eu já vou começar a receber os meus rendimentos. Eu também pensava assim, mas eu pensava assim quando eu não entendia nada sobre investimento, quando eu não entendia a diferença entre uma poupança para um CDB, quando eu não sabia absolutamente nada sobre investimentos, eu achava que essa era uma excelente opção, mas no vídeo de hoje eu vou te provar que não é bem assim. Na teoria essa função parece ser boa, você vai deixar o seu dinheiro parado lá e o banco vai pegar o seu dinheiro, vai aplicar o seu dinheiro, você vai autorizar o banco a fazer investimentos com o seu dinheiro, a pegar o seu dinheiro e emprestar para outras pessoas a fazer mais dinheiro com o seu dinheiro e ele vai te dar os rendimentos. O problema são esses rendimentos. Aí você deve estar aí me questionando, Ah, Gilberto, mas não é melhor eu deixar o meu dinheiro aplicado, não é melhor deixar essa opção ativada para quando tiver dinheiro disponível na conta corrente? O banco aplicar meu dinheiro automaticamente do que eu deixar ele parado e não render nada? Não, não é melhor, por quê? A melhor opção é você não deixar dinheiro parado na conta corrente, por quê? Águas paradas cheiram mal e dinheiro parado não rende nada, então a melhor opção é você não deixar dinheiro parado na conta corrente. Quer ver só um exemplo? Olha só, se você deixar 5 mil reais no PicPay, na carteira digital PicPay, que rende 110% do CDI em um mês, esses 5 mil reais vai te dar aproximadamente de lucro 35 reais. Olha só, então por que você vai deixar o dinheiro parado na conta corrente? Se você transferir para uma conta digital, para um aplicativo de uma carteira digital, como o PicPay, por exemplo, que vai ter também um rendimento automático sem você precisar fazer nada, ele vai render aí em torno de 35 reais por mês se você deixar lá 5 mil reais. Então não vale a pena você deixar parado na conta corrente, né? Agora quer ver só quanto rende esse mesmo 5 mil reais lá no CDB automático do Banco do Brasil? Eu não vou te falar não, vamos entrar lá no aplicativo do Banco do Brasil que eu vou te mostrar quanto é que rende lá essa aplicação automática do Banco do Brasil. Vamos lá no aplicativo. Beleza, olha só, eu já estou aqui na minha conta corrente do Banco do Brasil, como vocês podem ver, eu não deixo o saldo parado aqui no Banco do Brasil, eu só tenho 7 reais e 62 centavos de saldo aqui na minha conta corrente do Banco do Brasil. Agora vamos aqui em investimentos, eu vou clicar aqui nesse menu, vou descer aqui até a parte de investimentos, e vou clicar aqui em aplicação automática do saldo, eu aderir e olha só, olha só quanto é que vai render o meu dinheiro. Olha só aqui no cantinho onde tem escrito remuneração, 40% do CDI. É isso mesmo, você não viu errado, você não leu errado, não tem nada bugado. É apenas 40% do CDI, esse valor que vai render o seu dinheiro se você ativar essa função de aplicação do saldo automático aqui no Banco do Brasil, você vai ter uma rentabilidade de 40% do CDI. Será que vale a pena você deixar o seu dinheiro parado, deixar o banco trabalhando com o seu dinheiro para ele te pagar 40% do CDI? Está vendo aí? Enquanto o PicPay rende 110% do CDI, a aplicação automática lá do Banco do Brasil está rendendo 40% do CDI. Olha só, quer saber qual a diferença na prática disso aí? Olha só, enquanto o PicPay rende 110% do CDI, com a taxa CDI atual que é de 9,15% ao ano, o PicPay está rendendo 10,06% ao ano. Já o investimento automático lá do Banco do Brasil vai render 3,66% ao ano. Olha só que coisa! Se você deixar 10 mil reais no PicPay durante um ano, você vai ter um rendimento bruto de 1,006 reais. Se você deixar os mesmos 10 mil reais na aplicação automática do Banco do Brasil, você vai ganhar 360 reais. Olha só! Em um ano, isso dá uma diferença de 640 reais. você vai perder se você deixar 10 mil reais aplicado no Banco do Brasil, na aplicação automática do Banco do Brasil, ou se você deixar os mesmos 10 mil reais no PicPay. No Banco do Brasil você vai ter uma perca de 640 reais. Depois desse vídeo, meu filho, se você continuar deixando o dinheiro parado na conta corrente, ou esse saldo automático aí, essa aplicação automática aí, eu não sei mais o que eu posso fazer para mudar aí essa sua cabecinha. Por quê? Vamos aprender a investir, vamos aprender a investir melhor, vamos deixar de perder dinheiro para esses bancos. Se no PicPay já não está rendendo lá essas coisas, imagine essa aplicação automática. Mano, 40% do CDI, ele está pensando que a gente é o quê? Pelo amor de Deus, né? Não vale a pena, não ative essa função e não deixe dinheiro parado lá na conta corrente. Por quê? Pior ainda do que você ativar essa função é você deixar o dinheiro parado lá sem render nada. Então, sobrou aquela grandinha, vai pagar um boleto daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, transfere o dinheiro para uma conta que rende automaticamente. Pode ser o PicPay, pode ser o It, que rende 100% do CDI, pode ser a Nubank também, que rende 100% do CDI, mas não deixe o seu dinheiro parado em conta corrente sem render nada. Por quê? Se você, se está ruim, você ganhando aí 5, 10 reais, imagine se você não ganhar nada, né? Então, na minha opinião, é melhor você fazer isso aí, você deixar o seu dinheiro em uma conta de pagamento que tenha um rendimento automático do que você deixar aí nessas aplicações de 40% do CDI, né? Pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois de um vídeo desse, eu nem preciso te pedir para se inscrever no canal, né? Porque eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, não é verdade? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus e falou. Tchau.